Olá, boa tarde, estou aqui na descarga a descarga é onde é a autoescola da minha amiga, a Ione ela passou aqui, mas só mais tarde que ela vai estar disponível aí eu fui fazer um lanche e encontrei esse rapaz e o outro que já me segue no canal e ele nem sabia quem eu era, só sabia dos outros, mas eu ele não sabia aí nós conversando, e aí ele disse assim eu tirei a carteira com ela, ela passou aqui dando aula para o outro rapaz e eu disse, olha lá, ela está ali, né e aí ele disse, ah, eu fiz aula com ela e eu era bem, bem, bem difícil, né e passou daí ele contando a história dele, como é que ele foi parar na carreta como é que foi a história, assim, tu trabalhava em que? eu trabalhava no bitruque, né, boa tarde a todos aí eu trabalhava no bitruque, né, puxando cimento aqui no Rio Grande do Sul, aqui mesmo, né só na voltinha, nunca fui a Santa Catarina na minha vida, nada aí surgiu a oportunidade de uma carga para Goiânia, Goiás, né aí perguntou o meu patrão se eu ia eu digo, vou, mas para que lado que fica o Goiás? ah, é para lá, eu digo, não, vamos embora graças a Deus eu tenho muito conhecimento aí e amigos meus que são carreteiros da estrada aí todos me ajudaram, né, todos me ajudaram aí me deram as dicas sobre serra tá, mas tu saiu do truque para a carreta e já pegou, saiu assim? é, eu saí do bitruque, né, daí trabalhei numa carretinha caçamba ali que é aqui também, né que era de marcha ou automática? era de marcha daí agora Deus me deu a oportunidade, né porque pedi para Deus me abençoar aí e me abençoou aí no Bottega, né, como todos estão vendo aí e a empresa está me dando a oportunidade, graças a Deus aí estou dando o meu melhor aí então assim, a história que ele conta é que ou ele pegava ou pegava senão não ia ter nunca essa chance de desenvolver essa profissão fora do, 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 ali da voltinha, né, como se diz e ele pegou e abraçou e foi mas eu tenho certeza que no caminho ele pediu ajuda no caminho ele pediu explicação teve muita gente então assim, tem muita gente que está naquela vou, não vou, vou, não vou vá coragem coragem não desista do seu sonho, né meu sonho era esse estou aqui, graças a Deus, com a ajuda de muitos amigos colega da empresa que eu conheci agora aí estou aqui, voltei da primeira viagem do São Paulo aí graças a Deus, deu tudo certinho, né e a família apoia? a família apoia, com certeza, né, meu pai tu tem um bebezinho, né tem um gurizinho de 11 meses aí não é fácil aí, mas Deus abençoe e sabe que é tudo em prol pra ele, né pro melhor dele aí logo, logo ele trata grandinho se Deus quiser, é verdade, isso aí né então assim, sonhos que ele tinha e no momento que ele teve a oportunidade ele agarrou às vezes assim que a pessoa fica pensando ah, é no outro estado ah, tá certo a gente ir pra outro estado com pouco dinheiro mas às vezes assim, é aquela oportunidade que você tem que pegar às vezes até você vai pra aquele serviço não é aquele serviço, é o outro que é melhor ainda mas eu digo, sempre pensando Deus ajuda aqueles que são guerreiros aqueles que vão atrás aqueles que não ficam esperando em casa não ficam esperando pelos outros Deus ajuda aquele que sofre que se humilha, né a gente é humilhado é humilhado 24 horas como se diz mas também tem a hora que a gente é né, Deus dá glória pra nós pedir pra pessoa certa, né pede pra Deus eu pedi pra Deus Senhor, o Senhor sabe do meu sonho me dê uma oportunidade monta de alguma forma que isso aconteça essa empresa aqui, pessoal desde a época que eu fiz a minha carteira D eu sempre quis trabalhar nela nunca consegui ela é daqui de Canoas mesmo e aí eu nunca consegui o que acontece tive que passar por várias outras e aprender passei por um monte de escola vamos dizer assim pra chegar até onde eu tô eles me deram a oportunidade de ir pro São Paulo ali fui quinta-feira, né e voltei domingo aí levei quatro dias pra ir a São Paulo mas fui e voltei agora eu tô falando ali há quatro dias mas ele foi quatro dias mas chegou ele tem que conhecer primeiro os lugares com certeza a empresa deixa sabe que ele é a primeira viagem não vai fazer pressão então assim ele sabe do potencial né e não é correria que vai chegar a carga a carga intacta às vezes não chega né nem chega graças a Deus fui lá a empresa mesmo disse vai de boa não acelera vai de boa não precisa correr o dia de chegado chegou entendeu cheguei graças a Deus com a carguinha retinha tô num Tider qualquer coisa ele importa voltei agora também com a carga mais pesada me deram a carguinha mais ou menos agora voltei mais pesada um pouquinho conheci até o Curitiba só dali pra lá a Hertz nunca tinha pegado aí a Barra do Turvo aquilo ali que é aquela curva complicada a Serra do Azeite Serra do Noventa nunca tinha pegado nenhuma graças a Deus e eu disse pra ele tá o teu é de marcha ou de automagem desce o manual desce o manual então eu já tô preocupado se ele tá descendo o manual eu digo rola a roda deixa os outros ir faz o teu lado mas isso aí não é que eu saiba eu tô começando agora entendeu isso eu fui instruído por vários colegas vários amigos da empresa própria mesmo quando eu fui sair de São Paulo pra cá uns 3, 4 mandando mensagem e até os estranhos também que a gente chega nos postos então assim pessoal quem não sabe quer coragem tem que ter coragem meu patrão disse pra mim tu vai tu vai pra São Paulo eu digo vou beleza é a primeira vez mandaram pro Rio eu digo mas eu nem sei onde é Curitiba é e aí eu falei assim bom eu vou mas aí na Frué eu vou vendo pra onde é que eu dobro mas até Frué eu sei que eu tenho acelerado a Curitiba isso também ajuda um pouquinho mas o bom mesmo é descer nos postos falar pras pessoas olha a primeira viagem muita gente ajuda ajuda mesmo eu tô com problema de descer a serra tá acontecendo tal coisa eu vi no rádio PX descendo a Serra de Santos um cara dizendo assim eu tô sem freio mas eu tô fazendo eu tô na marcha tal e todo mundo no rádio não baixa essa marcha freio de golpe baixa essa marcha a tua marcha tá muito alta e a rotação vai vai então assim ó os estranhos também ajudam a gente tinha vontade de sair de dentro do rádio PX e ir lá ajudar ele né com aquela ansiedade de ajudar então assim tá em dúvida desceu uma serra ou fez alguma coisa que não ficou bom assim tu não entendeu chega no posto cara eu fiz tal coisa lá atrás eu não entendi o que que eu fiz o que que eu fiz de errado me diz o que que eu fiz de errado o que que eu tenho que fazer pra não fazer de novo né então isso aí tudo é humildade não se sinta orgulhoso teve um rapaz que era motoboy pegou a carreta e foi descer a barra do tubo e eu com ele no zap eu disse assim tu desce caixa baixa era manual não me desce no Scania não me desce caixa alta na Wanderleia e ele viu todo mundo passando 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 e deixou na caixa alta e quando foi botar caixa baixa não foi foi parar no mato e ele quando pegou a área disse meu Deus quase me matei não fiz o que tu mandou que tu pediu aí eu xinguei bem xingado serviu serviu agora tu vai vai descer caixa baixa quando tu tiver bastante bastante como é que vai dizer tempo de estrada que tu já está acostumado no caminhão sabe o que ele está pedindo aí se desce caixa alta e vai testando mas no começo as primeiras viagens vai primeiro aprende depois faz como ele disse demorou um monte para ir para São Paulo a empresa entendeu ele tem aos poucos ele vai pegando a mãe isso aí é muito importante serra né tem que levar muito a sério a serra a serra não é de brincar ali a gente acha que é de barbada mas não é aquilo ali é muito perigoso mesmo então tem que levar a sério eu desci em sexta marcha no manual a 35 por hora isso é importante eu não tinha a pressa de chegar lá embaixo entendeu os colegas todos descendo ali com vontade mas já estão acostumados conhecem a serra eu nunca passei entendeu na faixa aqui na reta que dá para andar a 90 eu andava 80 75 eu nunca fui lá nós é 80 80 por hora então eu nunca eu nunca passei por lá tá entendendo então eu tenho que primeiro conhecer o lugar depois eu ando outra coisa se tu vai acompanhar outra pessoa outra pessoa tem mais experiência não vai no mesmo ritmo deles deixa embora então é melhor ir sozinho do que tu ir querer fazer a mesma coisa já sabe o que vão fazer e tu não sabe o que vai fazer ainda na hora do aperto então às vezes é melhor ir sozinho mais tarde vamos fazer um vídeo junto com a instrutora ela tá aqui perto vai vir aí mas aqui eu tô aluno dela e eu adoro ela eu fiz um vídeo eu aprendi a toda baliza e ele disse olha eu dei trabalho pra ela e passou de primeiro tinha dois eixos ali ruim virava de verdade e ela teve persistência eu vi ela na chuva ensinando gente fina ela é profissional ela não tem ruim com ela no sol na chuva ela desce ensina tu errou ela vem já liguei eu mandei mensagem as Cleus daqui a pouco eu tô aí depois a gente faz todo mundo junto aqui né obrigado pessoal obrigado teu nome Edilson Edilson tu é uma superação vai fazer muita gente pensar em seguir em frente que a gente faça o bem e sempre pensando assim nada de drogas nada de revite é o motorista raiz aquele que tá aí pra trabalhar e sustentar sua família primeiramente pede a permissão de Deus e depois coragem pra correr atrás do sonho isso aí e vai embora bodega né botega botega agostino botega obrigado seu é o nome do nome? é César César obrigado por dar a oportunidade entender e compreender os motoristas que tão chegando na sua empresa que você tenha muita prosperidade muita prosperidade é isso que eu te desejo e saúde e paz tá todo mundo boa tarde